Desce o verbo à terra Lançada aqui, entregue aos inimigos Mas antes de morrer, da cia a nós Vai nos nutrir Poste a santa penhor de salvação Fonte perene da eterna vida Nada há de resistir a tia voz És o rochedo da salvação O corpo é alimento O sangue é bebida Pro homem novo Na santidade Nascendo o nosso irmão Tornou-se a nossa vida Nosso resgate E eternidade Poste a santa penhor de salvação Fonte perene da eterna vida Nada há de resistir a tia voz És o rochedo da salvação Ao Senhor, ouro e trino Demos glória, cantemos Seu amor pra todos sempre Abrindo-nos as portas Abrindo-nos as portas Do teu reino Ao Senhor, ouro e trino Demos glória, cantemos Seu amor pra todos sempre Abrindo-nos as portas Do teu reino Roste a santa penhor de salvação Fonte perene da eterna vida Nada há de resistir a tia voz És o rochedo da salvação Desta a santa penhor de salvação Desta a santa penhor de salvação Desta a santa penhor de salvação Legenda Adriana Zanotto